E aí, manos! Como é que vocês estão, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Sítio Bom Jardim, galerinha! E como vocês podem ver, a gente terminou a nossa colheita da aveia aqui, né, pessoal? Pensa numa colheita que foi especial de bom, galerinha! Então, hoje, a gente vai estar guardando esses equipamentos aqui, né, vai estar colocando o resto dos grãos que deu da colheita lá no silo E vamos ver o que tem pra gente fazer mais tarde aí, beleza, rapaziada, na fazenda? Manos, eu acho que tem bastante coisa pra fazer, velho! A gente tem que recolher essa palha, tem que dar uma cortada nessa grama novamente aqui Que, como vocês podem ver, ela cresceu de novo, rapaziada! Você tá doido, velho? Não deu nem tempo de colher ela, manos! Mas vamos ver o que a gente faz aí, galera! Mas antes de estar começando todo o serviço aqui, mano, eu queria estar deixando um salve pro Rafael Henrique O Edu de Souza, o Felipe Biel, o Victor Melo, o João Paulo, que mandou um salve pro cunhado dele, que chama Claudemir Então, salve, salve, Claudemir! O Victor Borges, o Cauã Domansky, o João Prates, o Cauê Sable, o Joãozinho Games, o Cauã Domansky de novo, velho! Mas é isso aí, rapaziada! Um grande salve pra todo mundo que tá acompanhando nós aí também Que tá junto aqui com nós e só curtindo mais um episódio dessa sériezinha que tá ficando cada vez mais especial e bom, né, manos? E bora pro serviço, né, galera? Eu tô fazendo as coisas bem rápidas aqui hoje, tá, rapaziada? Porque, como vocês podem ver, a gente tá apertado do serviço aqui Mas não dá nada não, né, manos? Não adianta querer fazer tudo com pressa, serviço meia boca, que a gente não é desse jeito, né, rapaziada? Eu já escoei a nossa TC57, tá, galerinha? Eu acho que falta só um pouquinho de grãos na nossa 855 Então a gente vai fazer esse serviço daqui a pouco E vamos ver o que vai dar aí E, manos, eu sei que tem uns colonão que chega bem cedo aí pra assistir esse vídeo com nós Então, um grande salve, um abraço, mano Que seu dia seja abençoado, tá, rapaziada? Um dia especial de bom pra todo mundo que tá colando aí Que pra... Ah, seja qualquer hora que você tá chegando aí, né, manos? Então bora continuar aqui mais uma vez, aí Vamos ver o que vai dar estranho aí, manos Deixa eu ver se eu configurei o volume certinho aqui, tá? Tá configurado, beleza E, manos, pensa numa colheita que foi especial de bom, rapaziada Eu recomendo você estar assistindo os episódios passados aí Se você perdeu, galera A gente barbeirou um pouco Mas eu acho que foi uma colheita top raiz, tá, rapaziada? Eu não sei o que eu vou estar plantando, tá? Muitos de vocês me deram algumas sugestões sobre girassol, trigo Algumas me falaram pra mim estar plantando soja novamente, tá, rapaziada? Mas eu não sei Daqui a pouco a gente vê o que a gente vai estar plantando aí Eu acho que esse homem tá correndo demais, né? Opa! Tô pelejando pra ir no símbolo pra consertar o veículo Mas não vai, agora foi Vamos consertar a barra de corte Eu acho que a TC57 a gente conserta ela depois, tá, rapaziada? Porque eu lembro que eu acabei de sair daqui A gente tinha consertado ela E deixa eu ver Do lado de cá eu acho que é a barra de milho, tá? Então vamos colocar ela do lado de lá Eu tive que ter levantado ela, né, manos? Pra andar, ó Mas não dá nada não O importante é o que importa E, galera, você que é novo aqui no canal, manos Você ama esse mundo da agricultura assim como a gente Então eu vou convidar você a estar se inscrevendo no canal, tá, rapaziada? E, se possível, tá deixando aquele likezão Pra dar uma força pra gente, beleza, manos? Isso ajuda a gente a crescer cada vez mais E anima a trazer cada vez mais vídeos pra vocês Assim como este, tá, rapaziada? Então eu muito obrigado a quem puder fazer isso E você que quer compartilhar esse vídeo, rapaziada Compartilhe com um amigo seu, manos Que isso ajuda demais a gente também, beleza, manos? No seu grupo do Face Na sua página, talvez no seu Whats Isso ajuda demais Então bora lá pra colheita novamente, né? Acho que colheita não, né, galera? Apesar que a gente vai cortar aquela grama Não, vai fazer umas coisinhas Acho que tá mais pra uns Um serviço geral aqui na fazenda, né, rapaziada? Então vamos guardar a nossa T-Zone aqui Eu podia ter lavado ela, né, galerinha? Mas agora que eu já guardei Vamos deixar ela guardada aqui Vamos deixar ela guardada bonitinha aqui Que depois a gente lava ela A gente vai e lava ela junto com a 8055, né? Eita Barracãozinho bem apertado Pra gente guardar os maquinários aqui, né, manos? Ó, tá guardada Acho que eu afundei ela lá dentro do barracão, hein? Esse barracão que não tem física é triste, galerinha Mas não dá nada, não Bora lá buscar a nossa 8055 Vamos fazer o mesmo negócio aqui, né? Só que eu acho que a 8055 A gente tem que descarregar ela primeiro Vamos ver Ó, eu acho que ela tem um pouquinho de grãos Vamos ativar o HUD aqui, ó Ela tem um pouquinho de grãos, rapaziada Bem pouquinho, mas tem, ó Então vamos dar uma meia volta aquela ali Vamos descarregá-la no caminhão, né? E bora guardar isso tudo E, galera, eu tô com bastante pressa, tá? Porque eu tô louco pra começar a mexer com os animais de verdade Cortar aquela graminha ali E, manos, eu quero comprar vaca, velho Tô afim de comprar vaca, mano Acho que é mais da hora de mexer, vocês não acham? Eu acho que é bem mais da hora Você comprar uma vaquinha, os negócios ali E, galera, pensa numa colheita que rendeu bastante, manos Essa selagem... Ah, selagem Essa colheita de aveia rendeu muito, cara Mais do que eu esperava Até estranhei Mas bom pra gente, né, galera? Tô acelerando aqui, ó Vamos dar um jeito pra fazer essa colheitadeira descarregar Porque ela é meio bugadinha ali, ó Não sei como que vai fazer pra descarregar Mas ela vai ter que descarregar Vamos ver Ah lá, tá descarregando Mas é isso aí, manos Colheitadeiras descarregadas Vamos lá guardar ela E depois vamos buscar esses... O John Deere Com o nosso 2220 ali, né, galera? Pensa num caminhão que tá show de bola também, manos E outra coisa que eu não reparei Eu tenho que ver também o preço Como é que tá custando, galera Pra gente vender essa carga nossa aí Pra ver o que vai dar Eu acho que a gente tem algumas coisas no silo Como milho Tem aveia que a gente acabou de colher praticamente, né, manos? E, galera, eu sempre falo pra vocês, manos Essa série aqui, ela foi upada do zero, tá, rapaziada? Não foi colocado o dinheiro A gente fez tudo na raça Então você que quer ver desde o começo Como essa série chegou até aqui Como a gente fez todos os serviços aqui, galera Eu recomendo vocês tá dando uma olhada nas playlists, tá? Você que consegue acompanhar todo o crescimento da fazenda Tudo que a gente fez Você vai ver que foi tudo na raça E eu acho que você vai curtir, galera Eu acho que vocês vão curtir, manos A gente evoluiu bastante, galera Porque, pra quem não sabe Eu comecei o canal com essa série aqui, manos Então eu fui meio que jaguará, né, galera? Eu fiz aquela série bem quietinho Depois a gente foi se soltando Foi aprendendo cada vez mais, né? A gente conversar aqui também Trocar umas ideias Tanto quanto o jogo, né, galera? Apesar de eu ter jogado esse jogo Há um tempo bom pra trás aí E eu gosto muito de agricultura, mano Eu sou apaixonado por agricultura Eu gosto de maquinários, cara Eu gosto de caminhão Pra quem não sabe Eu já trabalhei em alguns, tá, rapaziada? Já mexi com alguns caminhões Dos mais antigos, mas a gente já mexi os Já mexi os, beleza Tá Já foi bastante tempo aqui Só pra gente organizar esses maquinários aqui, né? Mas é igualzinho eu falo pra vocês, né, rapaziada? Vamos fazer tudo aqui com vocês Pra vocês acompanharem o crescimento aqui Pra ficar especial ele é bom Eu prefiro desse jeito Eu não sei vocês, né, galera? Eu gosto de acompanhar todo o andamento da série aqui Pra gente ver como que tá ficando Vamos... Deixa eu ver Eu acho que essa aqui tá boa Não pegou lá atrás, não? Nossa, que fino quando ele tirou aqui, né? Mas beleza Vamos descarregar ela Opa Eu acho que eu enganchei na coletadeira aqui Vamos sair por aqui, ó Aí, beleza Chegamos no caminhão Vamos entrar no Jundirzão Vamos abrir a boca dela aqui, né? Ligar primeiro Ó, descarregar esse restinho, né? Esse grãozinho que ficou aqui Pronto, descarregado Bora guardar nosso Jundirzão Galera Eu vou tá escolhendo o Fardão mais uma vez Pra tá fazendo aquele serviço de roçar aquela grama, tá? Porque o Jundirzão ele é felipado Então não vai dar A coisa, a roçadeira vai ficar atrapalhando na roda ali E o Massa eu acho que ele tá meio fraco, galera Pra esse serviço Então vamos de Fardão primeiro Acho que o Fardão se saiu bem aquele dia, né, rapaziada? Então não tem porquê a gente trocar de Trator Vamos com o Fardão mesmo Eu acho que ele tá até na roçadeira, não tá? Não lembro Se não tiver, daqui a pouco a gente põe Eu não sei onde que eu deixei essa bazuca da última vez, né, galera? Acho que eu deixei ela meio que por fora aqui, ó Ah, vamos deixar ela aqui? Vamos, nós não vamos usar o Jundirzão mesmo Vamos deixar engatado Porque a gente tá meio com pressa hoje, né, rapaziada? Então vamos deixar aqui debaixo da árvore Do lado da nossa carretinha de cavalos ali E vamos pegar o nosso Fardão Ah, na verdade o caminhão, né? Eita, galerinha Tem tanto serviço aqui na fazenda Com o hominho tá ficando louquinho da cabeça, véi Mas já já nós dá um jeito, né, manos? Vamos engatar a marcha no bruto E bora descarregar o rechim Mas primeiro vamos ver o preço, né, galera? Se tiver preço bom a gente já vai e vende esse negócio Cara, a aveia tá num preço bem fraquinho E o milho tá subindo o preço, galera Quem sabe a gente não faz uma carga de milho, hein? Mais pra frente Depois desse serviço aqui, ó Vamos ver E o dinheirinho nosso tá aumentando Graças a Deus Só que eu acho que a gente tá devendo pro banco Então depois a gente vai pagar o banco, tá? Uma taxa Pelo menos uma parte, né? Pagar uns 30 mil de banco Ficar com uns 12 mil pra gente ali E mais pra frente eu vou tá trocando o caminhão, galera Eu acho que trocando não Eu acho que eu vou tá aumentando a nossa frota aqui E tá comprando Uma carreta, cara Pra ajudar o nosso 2220 aqui na fazenda Eu acho que vai ser top, hein? Acho que vocês vão curtir Então, galera Eu vou parar esse caminhão aqui, tá? Vou parar o nosso 2220 aqui Vou deixar ele descarregando aqui E vou deixar os boia fria aqui, né, galera? Vamos desligar ele, ó Porque Como ele é granel Não precisa tá ligado Então eu vou deixar os boia fria descarregando ali E bora trabalhar, né, manos? Vamos engatar aqui Vamos levantar o negócio dele E vamos lá buscar o... Ah, pô... Como é que chama aquilo lá, velho? Eu sempre esqueço, mano Ah... Caraca, velho Fugiu da cabeça, mano Ah, esse trem de cortar grama aqui, galera Esse negócio aqui, manos É, homie Não tem par pra ser homie, não, né, galera? Ó, vamos dar mais uma resinha aqui, ó Engatado, galera Então bora lá, né, mano? Esse fardão Agora que não vai tá trabalhando mais com ele, né, galera? Esse fardão tá ficando muito parado Então com esse serviço aqui A gente vai trabalhar mais com ele E eu tô gostando, hein, galera? É um dos trator que eu mais gosto aqui da fazenda Sem dúvidas Sem dúvida nenhuma Vamos tirar esse HUD aqui, galera? Vamos curtir mais o tratorzão aqui? Pra ficar mais bonitinho Assim fica muito real, galera Então vamos tá entrando aqui Galera, eu acho que a primeira passada que eu vou fazer Eu vou desdobrar ela aqui, ó A primeira passada que eu vou passar Eu vou colocar do lado de dentro aqui, tá? Acho que não tem problema Depois a gente volta Volta do lado de fora lá, ó E o microfone sempre esmurrando ele Como sempre, né? Esse é um minjaguará Ei, não tem esse jeito? Não tem jeito Ah, galera, mais uma coisa Que eu não pensei Que eu vou ter que virar o feno novamente, né, manos Ah, fazer o que, né, galera? Vou ver se eu faço ele em off, manos Vou ver se eu faço ele em off Pra não trazer muitos Muitas coisas repetidas aqui pra vocês, né? Isso não vai ficar muito repetido Acho que vocês não vão curtir E, galera, aqueles troncos que tinha aqui, mano Eu dei um jeito de tirar eles aí Aquele tronco tava me incomodando demais Então eu fiz questão de De abrir o negócio ali E tirar eles aí Vocês tão doidos, mano? E a gente tá entolado de serviço, galera Cê tá doido, velho A gente tem que... O que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que comprar Outro negócio de... Pegar essa palha aqui, né? Pegar o maior Pra gente tá recolhendo essa palha novamente E não sei o que eu vou tá fazendo com ela, não Acho que eu vou tá vendendo Porque a gente já tem muito Ô, serviço enjoado de fazer Ah, galera Lembrei o nome disso aqui, velho Como é que fugiu da minha cabeça O nome de roçadeira, né, galera? Pô, aí o homem tá inar, né, mãe? Tá doido Vamos arrumar essa câmera aqui Pra ficar mais bonita Aí sim Agora sim, galera Agora sim Olha que coisa linda, mano Galerinha, muitos de vocês Estavam me perguntando Sobre esse barulho Que o trator faz, ó Quando você passa a marcha Tá vendo? Isso aqui, galera Eu acho legal, né Que é o barulho do pente da turbina Só que eu sei que Em alguns pontos Ele chega a ser enjoativo Ou talvez irritante, tá, pessoal? Como vocês estão comentando aí Mas, galera Pra mim poder tirar esse barulho Do pente na turbina Eu teria que tirar o mod de marchas, galera Então eu acho que Se eu tirar o mod de marchas Não ficaria tão legal Pra gente simular aqui, ó Eu acho que o legal É a gente passar marchas Vocês entenderam? Então é uma escolha da gente A gente fica com o barulho Ou a gente tira o mod de marchas O que vocês acham aí, velho Comente embaixo aí Qualquer coisa A gente vai lá e tira, né Mas por mim, galera Eu ficaria com as marchas, tá Eu acho mais bacana as marchas Eu gosto bastante, né Essas partes aqui Tá meio difícil de fazer Que é os cantinhos aqui Por causa da cerca Mas depois que a gente Fazer a segunda volta A gente só vai no Só vai de boa, né Vai mais sossegado Então bora lá E é um serviço Gostoso de fazer, galera Bem calminho, ó Vocês tão vendo? Serviço em calmo De fazer Não estressa, né, galera Não tem muita coisa Pra fazer Opa, acho que eu Berei muito ali agora, hein Mas não tem problema, não Eu vou passar essa Primeira vez em câmera externa Depois eu vou fazer Tudo em câmera interna Que eu acho mais bacana Vocês vão ver porquê Vocês vão entender Porquê daqui a pouco Bora lá Ó, vamos levantar Esse trem aqui agora, galera E vamos fazer o seguinte Pessoal Foi nesse sentido Agora vai nesse aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Manobrar aqui Pra mim em jaguará Não fazer muita cagada, né Já enfiei a roçadeira Pra dentro do portão Ali, mas o importante É o que importa, né, galera Esse portão Que fica abrindo sozinho ali Desse jeito Não tem jeito Ó, vamos abaixar ele aqui E vamos cortar agora Em câmera interna, rapaziada Vocês tão vendo o jeito Que é bem mais fácil Em câmera interna Pega certinho ali, ó Como vocês podem ver Vai pegar certinho Sem deixar nada pra fora E fica mais da hora Da gente jogar, né, manos Vai vendo A gente engata um terceirão aqui E só vai agora Eu não sei, manos Eu acho que eu vou virar Esse feno aqui Em off, tá E no próximo episódio Quem sabe a gente Não venha juntando Esse feno aqui já, né Pra gente já Dar pros animais lá Eu acho que eu vou fazer Fardos dele, galera Acho que eu vou fazer Fardos, manos Eu acho que eu nem vou Recolher do jeito Que eu falei pra vocês lá Eu acho que o feno Em fardos Ele fica mais fácil Pra gente guardar, né Já que a gente Não tem um celeiro O que vocês acham, galera Eu compro um celeiro Pra gente Estocar o feno Assim Na carretinha, né A gente pega Com o reboque Alto carregador Ou a gente Estoca ele em fardos Eu acho mais bacana Em fardos, hein Porque É uma coisa diferente, né, galera Que a gente não fez nada ainda Nem uma vez Vamos tá levantando aqui Pra gente fazer essa curvinha Pra não pegar na cerca, ó Podia ter feito isso Nas outras vezes, né Falei, falei Que não ia levantar Pra não pegar e Já fiz errado ainda Beleza Vou passar a marcha Eu acho que vai demorar Um pouquinho Pra mim Tá É Passando a roçadeira Em tudo aqui, tá Mas isso é coisa E como eu falei pra vocês Manos Eu faço tudo em off aqui Vamos ver o que vai dar Vamos baixar aqui agora Tá cortando Tá cortando E olha a velocidade Que a gente tá cortando, galera Vai vendo 3km por hora Mais ou menos Ali no Veículo Spectre Não sei se vocês estão vendo, né E o fardão Nossa Ele não tem velocímetro, galera O velocímetro dele Tá estragado, hein Que pena Mas não ia dar um jeito Voltar a marcha aqui Porque ele tá calando E vamos Terceirona, galera E eu acho que vai ter Bastante pena Pra gente buscar, hein, galera Porque foi duas vezes Que a gente fez o serviço A gente cortou Primeira vez Rodou Na verdade Eu acho que o mais fácil Seria eu ter cortado ele Esperado crescer Pra depois virar, né, galera Mas como eu fiz duas vezes Assim A gente vai ter que virar ele Mais uma vez, infelizmente Mas eu não sabia Que essa grama Ia crescer tão rápido, pessoal Por isso que eu tô cortando Ela novamente Tipo assim Dava pra mim Recolher esse feno Virado aqui Antes de cortar isso aqui Dava, né, galera Mas eu acho que não ficaria Muito legal Que não seria muito Real, né, galera Vamos supor Se a gente pensar assim Então vamos fazer Um serviço incerto Vamos parar de preguiça, né, mano Que preguiça Não dá dinheiro Pra nós, não Colou ou não Tem que ralar mesmo, né, galera Você tá doido? Ó, tem um montão ali Eu não sei porque Que juntou esse montão De grama aqui Mas tá bom Vamos tá abrindo Um pouquinho aqui, ó Levantar a concha Pra não pegar nada ali Agora a gente fez A curva um pouquinho Mais bonitinha, né Não foi muito bom, não Mas foi melhor Passar margem novamente E continuar Manos, pra quem assistiu A primeira vez Que eu tava cortando Essa grama aqui, velho Em vez de eu cortar Desse lado aqui, né Com o trator do lado De fora da grama Eu tava cortando Do lado de dentro E pensa no sofrimento, galera Tava mais difícil De cortar, manos E galera, eu acho Que essa grama Ela não cresceu O tamanho certo Até ela não Será que cresceu? Deixa eu dar uma olhada aqui, manos Parece que tem umas partes aqui Que ela tá maior Cês tão vendo, ó Hum, galera Acho que eu não fiz Muito certinho não, hein Ah, não tem problema não Vambora A gente começou a cortar A gente termina, né, manos O importante é fazer o serviço Ó, vamos tá pegando novamente Mais uma curvinha aqui, ó Aqui vamos dar aquela rézinha Vamos acertar a parte de trás Aqui, ó Não vamos deixar nada Pra trás, galera Vou fazer mais um pouquinho Dos serviços aqui Pra vocês, tá, rapaziada Mesmo que esse vídeo Fique um pouquinho mais longo, né Do que o normal Mas pra gente curtir mais um pouco Não deu nem tempo Da gente ver Como é que tava ficando o serviço E como eu sei Que muito de vocês Vai me pedir pra me colocar Em câmara externa Então agora a gente vai em externa Pra vocês curtirem um pouquinho Do fardão Cortando o grama aí também, ó É como eu falei pra vocês, galera Eu sempre falo pra vocês Eu prefiro interna Porque simula mais, né Mas não que externa Não seja jogável Vocês tão vendo? É bacana você ver o trator Trabalhando Ainda mais um tratorzão Top desse aqui, né, manos Dá pra fazer o serviço Fica bacana também, vai Olha isso, galera Que coisa linda de se ver, manos Cara, esse farming Cara, esse farming, mano Eu sempre falo pra vocês Mas eu sou apaixonado Por esse jogo, galera Olha que gráfico bonito Serviços que a gente Tá fazendo aqui Top, né, manos A gente vai e joga Com os maquinários BR, né Estilosos Do jeito que nós curtes Ainda aí Fica melhor ainda, né, manos Eita Deixou o trator morrer Peraí Vamos ligar ele Ligar A Ceifadeira Novamente ali Que eu esqueci o nome Roçadeira Você tá doido, hominho? Vamos dar mais uma passada aqui, ó O hominho tá acostumado A dirigir trator Sem embreagem, né, galerinha Dirigir tratorzão mais novo E vai pegar o fardão Não tá acostumado Com embreagem O que acontece? Morre Mas vamos lá, vamos lá Logo, logo Vai pegar a manha de novo Nossa, e olha a cara de mal Daquela boneca lá dentro, galera Da mulher lá dentro Olha lá Ah, ela não tá muito braba não Será que tá lá? Ah, tá mais ou menos, né, galera Tá com o vento na cara agora, né Ainda bem que não tá muito calor Tá mais cedinho Não tem ar-condicionado Do jeitinho que ela tá acostumada Eita, nóis E até que rendeu bastante, galera Vai vendo A gente cortou muito, ó Toperson Galera, sobre esse mod de marchas Eu acho que o mais legal Seria a gente poder escolher qual trator A gente coloca esse barulho de turbina, né, galera Esse barulho aqui, vocês tão vendo? Tipo assim, a gente resolvesse colocar em alguns E alguns não, né Mas infelizmente, pessoal O barulho de turbina Esse piado que ele dá aqui, galera Ele não é do veículo, vocês entenderem? É do mod de marchas Eu vou ver se eu abro o mod de marchas E consigo editar ele Dar uma editada nele Vamos ver como é que vai ficar Mas é igualzinho, eu falei pra vocês Eu não sei se compensa tirar o mod de marchas Só por causa do barulho do pente na turbina Acho que não compensaria sacrificar, não Vou cortar mais essa beiradinha aqui, ó Mas, pessoal Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, tá, galerinha Quero agradecer de coração Mais uma vez a presença de todo mundo Que tá dando essa força pra nós Muito obrigado por Por sempre estar aqui Apoiando tudo que a gente faz, tá, galera Vocês são raiz demais, né, manos Assim como a gente tá tentando fazer um serviço raiz E é isso, pessoal Fiquem todo mundo com Deus Espero vocês no próximo episódio Pra gente continuar os serviços aqui E falou, manos É nóis Tchau Tchau